Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje eu vou dar pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês Dessa vez galera vamos jogar The Sniper, cara Alguns inscritos pediram pra mim trazer uma gameplay de Sniper e vamos tentar jogar Sniper aqui Já que eu não sou nenhum pro de Sniper, nunca joguei Sniper no Black Ops 3 Vou até mostrar pra vocês aqui, vamos criar uma classe de Sniper, deixa eu ver aonde, pode ser aqui mesmo Aqui ó galera, não tem nenhuma Sniper liberada, estão todas level 1 Eu acho que dessas aqui Acho que essa aqui é melhor, a Locus, cara Vamos meter agora aqui uns Perks Eu vou deixar uma pistola porque Qual pistola eu deixo, véi Vamos botar essa daqui porque ela tem mais Fire Rate Acessório não tem nada, vou meter aqui então E agora sexto sentido Dá pra nós meter aqui, oportunista? Não, vou meter uma poste alto Não, poste alto não, vou tirar o poste alto, vou colocar aqui o Consciência E aqui o Super Explosão, beleza Aqui dá pra gente colocar o que? Ai caralho, vou botar uma Sentex Não, vou botar uma dessa daqui que eu nunca botei O que é isso aqui? Bom, isso aqui não é nada, beleza Bom galera, a classe é esta, deixa eu só botar uma camuflagem aqui da Black Ops 3 Vamos embora galera, vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada, mapa Combine, mata-mata em equipe Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar de Sniper aqui Galera, tá muito difícil jogar de Sniper no Black Ops 3, cara Eu joguei antes de tarde um pouco Antes de estar gravando aqui a gameplay Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui porque tá muito difícil Dificilmente eu consigo acertar um Kickscope, cara Esse mapa aqui até que tem uns spots bons pra matar de Sniper Vamos ver se a gente consegue, cara Conexão tá boa Vamos lá ver se a gente consegue pegar os caras aqui, ó Tá da frente, filho Olha, mano Joguei um Tem um cara aqui do meu lado, mataram Tem ninguém aqui, vamos cuidar por aqui Ah, já tem um cara no nosso respawn Filha da mãe Vamos lá Vou usar a pistolinha também, galera Esse tipo de cara assim não tem como matar de Sniper não De muito perto As Sniper não tão muito boas Opa Os caras vão vir aqui Até agora eu só matei um E o resto tudo de pistola Ai Tinha que ter um estoque nessa Sniper também, né Tá muito difícil, galera, jogar de Sniper aqui, cara Boa Matei um Matei outro Vamos lá Chupa aí Ah, velho Não Vocês tão mais vendo eu jogando de pistola, galera Mas Esse mapa aqui também não é bom Cara, alguém me comenta aí, por favor Se eles buffaram o soco pra matar com um só, velho Não é jogando de Sniper, galera É jogando de pistola Ai Caralho, maluco Os caras que jogam de Sniper vão me xingar Porque eu tô jogando de pistola Mas é Tá mole, mano De Sniper eu não consigo matar, cara Escuta ele só pelo som Chupa, trouxa Eu vou pegar a manha Da próxima vez eu não vou colocar Não vou colocar Colocar secundário Porque daí eu não uso Ah, mano Caralho 15 barra 8 Eu tô levando o time nas costas Eu não tô matando de Sniper Mas quando eu mato é lindo, hein Ai, dozeiro Desgraçado Matou meu amiguinho aqui Não Não Não, velho Foi dois Hitmark, cara Não Filha da puta Maluco Vou pegar o cara aqui Não vou usar meu especialista Olha Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Sniper tão Cara, sério Eu jogava Eu já não jogava muito bem de Sniper no BO2, cara Mas no BO3 tá pior, velho Olha, cara Caralho Caralho O cara aqui Tá aqui o vagabundo Vem, filho da puta Vem, 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 vem Rápido Olha, não pegou, mano Não pegou, velho Ele vai pular aqui Ele tá aqui, ó Meu amigo Headset é a melhor coisa que tu vai fazer Comprar um headset, cara Na moral, maluco Ah, cara Cara, os kills que eu tô acertando que são lindos, mano Ah, vai se fuder Toma Ó, comecei a matar um pouquinho de Sniper aqui, hein Vou pegar os caras aqui, ó Ah Se ele tivesse de arma, eu tinha matado, cara Bom, galera Não foi bem uma gameplay de Sniper Mas eu tentei jogar de Sniper, velho Vem, filho da puta A gente vai perder ainda, mano Cadê o cara, velho Cadê da puta Urra Final kill foi do tio Mestre, hein 24 barra 14 Galera, peço desculpa por não ter jogado de Sniper, cara 100%, mas as kills que eu peguei de Sniper foi bonito, hein Ainda direito a final kill de Sniper, hein As Sniper tão mais difíceis de jogar no BO3 E esse mapa não era o adequado pra jogar de Sniper, cara É um mapa pequeno Vocês viram que as vezes que eu matei de pistola É porque o cara tava muito perto, velho Se ele tivesse de longe, eu tinha matado de Sniper Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indignação do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo jogando de Sniper e pistola Caso você não esteja inscrito, cara Por favor, clica aí embaixo no botão inscrever-se Você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo De Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui Para vocês, beleza? Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui! I'll take you on the ride If you can keep a secret Transcrição e Legendas Pedro Negri